A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não é... Não, não é... Não é que eu não tenho que me desculpe. Quem é isso? Você está aqui, ontem. Estou aqui com o trabalho. Ah, sim. Então você também tem que ser aqui. Então você também tem que pagar aqui. Você tem que pagar por isso. Você tem que pagar por isso. Não tem dinheiro. Bem, não tem que pagar por isso. E aí Oi, não é? Você está me ligando com isso E você está me ligando com isso Depois de ter um pouco de desluxo Esse cara é o meu amor de Deus Então você está me ligando É legal. Bem, como você tinha corta minhas, eu queria ficar depois. O que você fala o que é o queótio deve ser que eu vou fazer? O que Ganze ó o que você acha? Serão assim? Estar com uma perda de mair? Estar comigo? E aí E aí E aí Não é uma festa dessa vida. A gente estiver nur comia. Não que você se Therein se o não nos morra. Como você vai proudir a um ato. Nuder, você está todo! Não tem um homem simples. Neste caso não, você não vai mover a paz deles. Prontinho, vamos lá! Fui! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL